Mãe, mãe, bora assistir filme comigo? Prefiro assistir você lavando a louça, gracinha. É, te mostrar uma máscara. Netflix. Como é que você voltou na Netflix em menos de 3 segundos? Segredo de filho. Casa de filho. Como você quer ver, mãe? Pode ser qualquer um, filho. A gente pode ver esse... Não, 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 não. Duas horas depois. Ah, pode ser esse daí. Glória a Deus. Finalmente. Pode falar que você pode. Como te viu? Bem, mãe, qual que é o outro filme? Calma, Cleitinho, estou bebendo hidratações. Bem, mãe, esse filme tem cenas de ação de qualidade. Cleitinho, que atos imorais são esses? É, imoralidade. Por que sempre quando a mãe chega? Cleitinho, acho que eu já vou dormir, tá? Ah, assisti esse filme aqui, mãe. Parece tranquilo. Se você assistir, você vai ter pesadelo. Pesadelo o quê? Eu não sou mais criança. Não, 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 tá bom. Não diga que eu não avisei, tá bom? Nada, tranquilo, nem vai dar medo. Mãe, estou com medo da mãe capiroto. Posso ficar aqui? Ah, vou assistir um desenho aqui com você pra te ajudar a conseguir dormir, viu? Tá bom. Ah, pode ser isso aqui. Ah, eu não veria isso. É um desenho, é tranquilo. Ah, então passou o medo, rei. Boa noite. Eu assisto sozinha sem você, tá bom? Vamos ver esse... Boculo pico. Cleitinho, estou com medo de sorvetes e ameteco da sais. Posso dormir com você? Bé.